Eu já tenho o meu Playstation 5, vai fazer 3 anos, e mesmo em todo esse tempo, depois de usar muito esse Playstation 5, eu ainda assim não vejo quase ninguém falando de muitas coisas que são muito importantes no Playstation 5 e que você precisa saber antes de comprar um. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que são essas coisas, coisas inclusive que muita gente não fala ou até mesmo não sabe, eu vou falar pra você nesse vídeo e por que você precisa saber disso antes de comprar um. Então já deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais e comenta aqui embaixo qual que é o seu videogame e bora lá. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Leap e é isso mesmo que você ouviu, já faz 3 anos quase que eu tenho esse carinha aqui. Esse aqui é o Playstation 5 Fat, a versão padrão com leitor de disco. Eu já tenho ele faz bastante tempo, tenho vários controles também, vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando aqui nesse vídeo. Esse controle azul maravilhoso, já fiz até um vídeo específico desse controle, mas tem o controle original e alguns outros controles também. Inclusive muita gente pergunta se o controle do Playstation 5 é frágil. Bom, eu já tenho o meu, vai fazer quase 3 anos, o original branco e até hoje eu não tive a má sorte de quebrar. Ele está funcionando de boa. Mas bom, se você vai comprar um Playstation 5 hoje em dia, você tem que saber que existem principalmente 4 versões do Playstation 5. Todas elas são quase idênticas, faz a mesma coisa e roda os mesmos jogos. Nenhuma é mais potente do que a outra. A diferença é mais o design e o armazenamento. Existem as duas versões padrões do Playstation 5, que é igual essa que está aqui, que é a com leitor de disco, onde você consegue colocar o CD para poder ler o CD dentro do videogame, e a sem leitor de disco. E agora também existe a versão Slim. No Brasil, por enquanto, só chegou a versão Slim digital, sem o leitor de disco. Mas também vai chegar mais para frente, aqui no Brasil, a versão Slim, que é com leitor de disco. A diferença da versão Slim para essa versão aqui é que ele é um pouco menor, um pouquinho mais fino, e também tem um pouco mais de armazenamento. Esse videogame aqui tem em torno de 850 GB de armazenamento, enquanto a versão Slim tem 1 TB. Então tem um pouquinho mais de armazenamento também. A diferença também é que agora, a versão Slim, você consegue comprar ele sem ser com leitor de disco, e depois, se você quiser, você consegue colocar o leitor de disco depois, comprando separado. Isso também é um ponto positivo. E aí que eu quero começar com você. Se você vai comprar um Playstation 5 e está pensando em comprar, calma, vê esse vídeo, porque, olha só, eu acho que vale muito a pena sim você comprar a versão com leitor de disco, dependendo do caso. Mas dependendo do caso, vale a pena você ir na versão mais barata, que é a versão digital. Porque hoje, a versão digital Slim é o mais barato de todos, em torno de 3.700 reais na Amazon. Dá para parcelar em 10 vezes sem juros, é o melhor lugar que tem para comprar, inclusive, o link vai estar aqui na descrição para você. E o que acontece? Eu uso esse videogame vai fazer 3 anos e eu só joguei um jogo com CD nele. Pois é, quase não utilizei esse leitor de disco. Apenas um jogo que eu achei para comprar e estava por um preço bacana, que é o The Last of Us Part 1, que eu comprei com a mídia física. O resto, todos, eu comprei digitalmente. Porque é mais rápido, você já compra direto na sua casa e, sinceramente, os preços são os mesmos das mídias físicas, geralmente. Mas o que muita gente não fala é que o PlayStation 5 é retrocompatível com o PlayStation 4. O que significa que se você tem um PlayStation 4 aí na sua casa, você consegue jogar os jogos do seu PlayStation 4 aqui no PlayStation 5. Você consegue, por exemplo, se o seu PlayStation 5 for de mídia física, você pode colocar o CD do seu jogo de PlayStation 4 no seu PlayStation 5. E na hora que você colocar o CD, caso esse jogo tenha uma versão de PlayStation 5, você vai poder baixar aqui no seu PlayStation 5 a versão de PlayStation 5. Isso é muito bom e só dá para fazer se você comprar a versão com leitor de disco. Por isso, se você já tem um PlayStation 4 na sua casa, eu aconselho muito que você compre o PlayStation 5 com leitor de disco. Porque vamos supor que eu, por exemplo, tenha a versão de Hogwarts Legacy Mídia Física de PlayStation 4, que é muito mais barato do que a mesma versão do jogo para PlayStation 5. Eu posso, por exemplo, colocar aqui esse jogo e baixar a versão de PlayStation 5 e jogar de boa no meu PlayStation 5. Isso serve até mesmo para caso você esteja querendo comprar um jogo que tem tanto para PlayStation 4 quanto para PlayStation 5, e às vezes para PlayStation 4 é muito mais barato. E você consegue jogar o mesmo jogo de PlayStation 5 só comprando o jogo de PlayStation 4. Por exemplo, o novo God of War Ragnarok, que está disponível para PlayStation 5 e PlayStation 4. Se você pesquisar, muitas vezes você acha promoções muito melhores da versão de PlayStation 4. Você pode ir lá, comprar a mídia física do PlayStation 4, e quando você colocar no seu PlayStation 5, ele vai instalar a versão mais cara, que é a versão de PlayStation 5. Isso é ótimo. E isso acontece porque o CD do PlayStation 5 é um Blu-ray Ultra HD. É um Blu-ray de maior qualidade e que leva mais tempo para ser feito, é mais trabalhoso. É um Blu-ray de mais qualidade e que é mais caro para se fazer. Por isso que os jogos de PlayStation 5 mídia física são mais caros do que o de PlayStation 4. Um outro ponto importante também, que você precisa saber, é que quando você vai comprar um jogo aqui no PlayStation 5, existem jogos que são apenas para PlayStation 5, e existem jogos que na hora que você vai comprar lá na mídia digital, você vai ver que ele vai estar escrito PlayStation 4 e PlayStation 5. Isso significa que quando você comprar esse jogo, ele é tanto compatível com o PS4 como com o PS5, e na hora que você for instalar esse jogo, você vai poder escolher qual versão você vai instalar. Outro dia, eu estava conversando com um amigo, que disse que estava jogando o God of War Ragnarok, mas que achava que os gráficos não estavam tão bons assim, e que não viu sentido nenhum em ter comprado o PlayStation 5, porque ele não estava gostando dos gráficos. Aí quando eu fui ver, ele tinha comprado o God of War Ragnarok, mas ele tinha instalado a versão de PlayStation 4. Então, é uma coisa para você se atentar. Quando você comprar o PlayStation 5, e você for comprar um jogo digital, lá na loja da PlayStation mesmo, dentro do PlayStation 5, compre o jogo, certifique-se de que você está comprando a versão de PlayStation 5, e se for a versão que vem os dois, instale a versão de PlayStation 5, para você não ficar jogando a versão de PlayStation 4, que geralmente não tem os mesmos gráficos, e nem mesmo roda na mesma quantidade de FPS. Ainda falando de quem tem PlayStation 4, ou se você teve PlayStation 4, quando você comprar o PlayStation 5, se você ainda tiver seu PlayStation 4, você pode utilizar o controle do PlayStation 4 no PlayStation 5. Muita gente não sabe disso, mas dá para fazer. Eu mesmo em casa tenho um controle paralelo, que nem é original, mas é um controle de PlayStation 4, que sequer é da Sony, e dá para utilizar aqui no PlayStation 5. Se liga só, pessoal, estou aqui agora no meu setup com o controle que eu tenho aqui, de PlayStation 4, mas é paralelo, não é um controle original. Eu paguei em torno de R$90,00 nesse controle no Aliexpress. Ele funciona sem fio no computador, mas se você quiser ligar ele aqui no seu PlayStation 5, precisa ligar com fio. Mas na hora que você liga, ele já reconhece, pede até aqui para você selecionar o usuário, então vou selecionar aqui um novo usuário. E aí, depois que você selecionou aqui como convidado, ele já vai funcionar, mas ele vai falar aqui, e quando você selecionar o usuário, ele já vai estar funcionando. Olha só, eu consigo controlar e mexer no meu controle do PlayStation 5 com um controle que nem é da PlayStation. Esse aqui é um controle de PlayStation 4, mas que funciona para PC também, e é um controle pirata, não é um controle da própria Sony. E está aqui funcionando perfeitamente. Eu posso até mesmo jogar aqui alguns jogos. E você consegue jogar com esse controle qualquer jogo de PlayStation 4, mas somente jogos que são de PlayStation 4. Por exemplo, se eu entrar aqui no God of War de PlayStation 5, na hora que eu clicar aqui com esse controle, ele vai aparecer uma mensagem aqui do lado, falando que não é possível jogar com o DualShock 4, este jogo de PlayStation 5. Mas, é uma vantagem boa, você poder usar o seu controle aí, até mesmo para você jogar alguns jogos que são de PlayStation 4, e que você tem no seu PlayStation 5. Isso é muito bom, porque imagina só que você tem aí na sua casa já, um controle do seu PlayStation 4, se você vai jogar jogos que são de PlayStation 4 também, que a maioria, tá? Muitos jogos que você vai jogar no seu PlayStation 5 também, são compatíveis com o PlayStation 4, ou então, às vezes, você vai jogar um jogo aqui que é a versão de PlayStation 4, você pode jogar com dois controles ali, caso você tenha já um DualShock 4 na sua casa, que é o controle do PlayStation 4. Então, bom, até o momento, se você tem um PlayStation 4, eu acho que vale muito a pena comprar o PlayStation 5, eu acho que é sim um bom upgrade, sem contar que daqui para frente, todos os jogos que vão ser lançados da Sony, por exemplo, vão ser lançados apenas para o PlayStation 5. Então, eu acho que vale muito a pena, e se você vai continuar com o seu PlayStation 4, compre exatamente essa versão que está aqui na sua frente, que é a versão 7, a primeira versão que foi lançada, com leitor de disco. É o melhor custo-benefício possível. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Eu vou deixar escrito aqui, leitor de disco, entre e confere o preço, eu vou deixar onde estiver mais barato, que geralmente é na Amazon. Agora, se você não tem um PlayStation 4 aí na sua casa, aí eu acho que vale a pena você comprar a versão com apenas digital, a versão Slim digital, que sai por em torno de R$3.700, e olha só o porquê. Bom, o PlayStation 5, como eu falei, ele é um videogame da nova geração, agora os novos jogos que vão ser lançados para a PlayStation 5, principalmente os jogos exclusivos da Sony, vão sair apenas para a PS5, então se você quiser jogar os novos Homem-Aranha, os novos Horizon, por exemplo, você vai ter que ir no PlayStation 5. É um ótimo videogame, é sim, bem capaz, bem potente, consegue aguentar alguns jogos a 120 FPS, dependendo do jogo ali, você consegue conectar na sua televisão 4K para jogar também. E um outro ponto legal, é que além de ser um videogame bem divertido, eu adoro esse controle do PlayStation 5, que tem muitas funções. Esse controle aqui, ele tem essa parte da frente, que é um trackpad, em alguns jogos, você utiliza isso daqui para muitas coisas, como por exemplo, para poder chutar a bola, para poder pular, então você só passa o dedo aqui, e ele é sensível. Além disso, ele também tem um alto-falante aqui, em alguns jogos sai o som aqui, então quando você está jogando GTA, por exemplo, o rádio da polícia, você ouve no controle, é muito legal. Esse controle também já tem microfone integrado, sem contar que ele tem aqui as funções dos analógicos, os gatilhos adaptáveis, significa que eles vão ficando mais pesados, ou mais leves, dependendo do jogo que você está jogando, e isso é muito legal. Sem contar que o PlayStation 5 também, é um console, que você pode conectar ali no seu monitor gamer, se você quiser, ou até mesmo na sua televisão, e conectar um teclado e mouse. Eu fiz isso, fica desse jeito aí, o setupzão com teclado e mouse, e funciona muito bem, dá para você mexer no seu PlayStation 5, e jogar vários jogos, que são compatíveis com teclado e mouse. Dá para jogar todo jogo? Não, mas a maioria dos jogos, que você jogaria no PC, ou em outro lugar, dá para jogar. Por exemplo, Call of Duty Warzone, dá para jogar com teclado e mouse, funciona perfeitamente, como se você estivesse no PC. Ou então, por exemplo, Minecraft, ou até mesmo Fortnite, dá para jogar com teclado e mouse. É muito legal. Eu acho que o principal ponto negativo, do PlayStation 5, são dois. O primeiro, ele é muito grande. Mesmo na versão Slim, que é um pouco menor, ainda é um console bem grande, você precisa ter um espaço ali na sua mesa, mas isso não é um ponto negativo, para todo mundo. Me diz aqui, inclusive nos comentários, o que você acha do design do PlayStation 5? Você acha bonito? Não acha? Comenta aqui para eu saber. Mas o segundo ponto que eu acho negativo, é porque se você comparar com o Xbox, o Game Pass hoje, do Xbox, que é aquele serviço que você paga por mês, para ter acesso a jogos, como se fosse uma Netflix dos jogos, é muito bom no Xbox. Já no PlayStation, a gente também tem esse serviço. Ele funciona, se chama PS Plus, mas ele não é tão bom, quanto o do Xbox. Então, se a gente comparar isso, o Xbox ganha nessa parte, realmente, do Game Pass, com certeza. Eu não estou comparando tudo aqui, vai ter gente que vai preferir o PlayStation, vai ter gente que não, mas eu estou falando que é um ponto negativo, porque poderia também ter um sistema aqui, melhor, e mais barato, para você utilizar esses jogos ali, de forma mais barata. Existe também, você pode pagar a assinatura da PlayStation, eu só não acho que ela ainda é tão boa, e tão custo-benefício, quanto a do Xbox. Então, isso também é um ponto ali, para se colocar. Mas, se você então está pensando em comprar um PlayStation 5, eu acho que esses são os principais pontos, que você precisa se atentar. Se você tem um PlayStation 4, você precisava saber dessas coisas, e se você não tem, eu acho realmente que vale a pena ir no PlayStation 5 Slim, versão digital, apenas, você não vai acabar comprando mídia física. Vai por mim, geralmente a mídia física é mais cara, ou às vezes o mesmo preço da mídia digital, sendo que a mídia digital já chega na tua casa, na hora, você já compra direto no teu videogame, já sai jogando, é super fácil para poder jogar, a mídia física demora para chegar na tua casa, você precisa pagar o frete, geralmente é caro, e acaba não valendo muito a pena. Só compre a mídia realmente física, se você já tem um PlayStation 4, aí eu acho que vale a pena, porque você vai utilizar os jogos do seu PlayStation 4, direto no PlayStation 5, sem precisar comprar a versão de PS5, então isso é uma boa vantagem. Mas é, o que você acha de tudo isso? Você concorda comigo? Não concorda? Você tem um PlayStation 4? Vai comprar um PlayStation 5? Tem um Xbox Series S, um Xbox Series X? Comenta aqui embaixo para eu saber, que sem brigas de consoles, o que importa é você ter aquilo que te faz feliz. O melhor videogame hoje do mundo, é aquele que você tem na sua casa, não é verdade? Se você tem na tua casa, para se divertir, é o melhor do mundo. Então comenta aqui, qual que é o melhor do mundo para você. Tamo junto, galera. Deixa o like, links para comprar, vai estar aqui na descrição. Valeu e falou.